Sejam bem-vindos ao nosso canal e hoje nós iremos fazer uma questão de movimento variado. O móvel parte do repouso com movimento de aceleração constante e igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Determine a velocidade e a distância percorrida pelo móvel no fim de 8 segundos. E como o movimento é variado, a equação da velocidade vai ser v igual a v zero mais a vezes t. Onde v é a velocidade final, v zero é a velocidade inicial, a é a aceleração e t é o tempo. Substituindo, v é igual a velocidade inicial é zero porque ele disse que parte do repouso. Mais, a aceleração ele deu na questão que é 5 metros por segundo ao quadrado. E o tempo, 8 segundos. Então, v, 5 vezes 8, 40. Então, a velocidade é de 40 metros por segundo. E a distância percorrida, nós iremos utilizar a equação horária do espaço do movimento variado. S é S zero mais V zero T mais A sobre 2 vezes T ao quadrado. Onde S é espaço final, S zero é espaço inicial, V zero é velocidade inicial, T é o tempo e A é a aceleração. Passando S zero por outro lado, positivo, passando por outro lado fica negativo. Então, vai ficar S menos S zero é igual a velocidade inicial, T é zero porque ele disse que parte do repouso. A é a aceleração, ele deu na questão que é 5 metros por segundo ao quadrado, 5 sobre 2. E o tempo, ele deu também que é 8. Então, vai ser 8 ao quadrado. Então, S menos S zero é a distância percorrida delta S que ele está pedindo na questão. Vai ser igual a 5 dividido por 2 é 2,5. Vezes 8 ao quadrado é 64. Então, é 64 vezes 2,5. 5 vezes 4,20, vai 2. 5 vezes 6,30 com 2,32. 2 vezes 4 é 8. 2 vezes 6 é 12. Somando, zero. 8 mais 2,10, vai 1. 3 mais 2,5 com 6. Baixa 1. 1,1. 1,1,1 casa decimal. Então, tem que colocar 1,1,1 casa decimal. Da 160. Então, a distância percorrida é de 160 metros. E a velocidade, 40 metros por segundo. Até a próxima! Tchau.